Bom dia, Leste, Nordeste e Minas! Salve, senhor! Tchau, silêncio, vai com Deus! Tá chegando na hora boa, na hora do almoço, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral, a partir de agora, você já sabe, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, nós somos desse timaço, campeão de audiência, sobe o sonho e vem comigo! Balanço geral, com Nicomedes Felício. Comigo mesmo, eu aqui e você aí, a parceria que deu certo demais, não me abandone, vem comigo! Olha só, senhoras e senhores, sexta-feira, diz meu editor, 5 do 5, aí ela munei, 5 do 5, é... Quando dá isso, disse ele que as pessoas ficam pensando na gente, quando coincide, 13, 13, 14, 14, 5 do 5, de 2023, e o BG já está no ar, com imagens ao vivasso, nas lentes dele, o samurai, Hector Nascimento, mostrando a ponte da Ilha dos Araújos Vistas, a partir aí da Praça Júlio Soares, eita o fluxo! Quem vem, está entrando na Ilha dos Araújos, no bairro, né? É, quem está saindo, está indo para o centro, vai dar de cara ali com a... É, o Banco do Brasil, aí é Praça dos Correios, Praça Verador Mário Rocha, aí, atravessando a ponte, virando a direita, vai sair lá no deck, onde você enxerga a Ebiturum, no Rio Doce, aquele visual lindão, né? E se você der sorte à tarde, você consegue ver a turma fazendo aqueles pousos maravilhosos lá, turma do Vão Livre! Tension All Panet, Windows Open, BG está no ar! Tem também imagens da câmera da TV Leste, instalada no prédio da emissora, mostrando a região aí do bairro Vila Bretas, Guayla Monier! Caraca, é chuva? É chuva, Jairão? Que está vindo? Hã? Cadê o Jairão? Jairão não veio hoje, não? Ah, eu estou te perguntando, o que você está falando, rapaz! Me responde aqui, uai! Uai, essa nuvem escura aí, o que é isso, Jairão? Vai chover! Só nublado, vai chover, não! 33, você conversa comigo aqui! É, rapaz, eu estou com a regressiva para você aqui, hein? 33 graus de temperatura, umidade relativa do ar, varia entre 53 e 98 por cento, viva Valadares, viva o Leste e o Nordeste, viva a TV Leste, viva a nossa audiência, e vem comigo, que a informação está no ar, e o bala está cheio, ó! e até a próxima!